Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Elton, voltando com mais um episódio da Master Riga no PES 17 Antes de começar esse vídeo, já vai deixando aquele like aí se você ainda não é inscrito E claro, dá uma passadinha lá nas redes sociais do Passando o Controle que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo E uma compartilhada nesse vídeo com seus amigos Mas é o seguinte galera, sem enrolação aqui Eu fiz algumas mudanças que vocês pediram, eu coloquei o Donati na zaga no lugar do Rafael Vaz Também coloquei ali o Everton Ribeiro de ponta direita e deixei o Everton de ponta esquerda Coloquei o Conca no banco, não que ele vá ser banco da gente, mas a gente tem uma alternativa boa para o segundo tempo Além, claro, do Berrio, temos um elenco muito bom Agora, um jogador que eu ainda estou muito na dúvida é o Márcio Araújo Eu particularmente prefiro ali jogadores que tenham mais habilidade nesse meio de campo A gente poderia, por exemplo, colocar aqui o Romulo, eu acho que seria uma alternativa melhor Mas eu vou deixar vocês aí escolherem, mas ao meu ver a gente vai ter que contratar um jogador aqui para essa posição O goleiro, o Muralha, aqui no PES ele está até com um nível bom demais de defesa Está com 80 de overall Mas se vocês quiserem, a gente também busca aí um goleiro na janela de transferência Fora isso galera, eu acho que o time está muito bom E agora a gente vai para a partida aí fora de casa contra o Penharol Vamos embora lá Você que se liga na Globo Bola rolando daqui a pouquinho Eu estou com o Juninho Pernambucano, com o Paulo César de Oliveira Que são os comentaristas Globo Na tela da Globo para você Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Amém. Vamos desconfirmar as escalações. Autoriza Sandro Meirahit. Bola rolando para você a partir de agora. Só para a falta, o juiz marca. E tome levantamento. Parar. Levantou. Chutão lá para o ataque. Fez o corte. O corte. Diego. Fez o passe lá na ponta direita. Vamos, vamos. Um chutão lá para o ataque. Everton. Cruzamento. Cruzamento. Vai terminar o primeiro tempo. Fim de papo no primeiro tempo. Segue 0 a 0. Galera, final do primeiro tempo aí. Eu achei que o nosso time está até jogando bem, ficando bem com a bola, mas a gente tem muita qualidade. O problema está sendo que a gente não está conseguindo criar chances claras de gols. O Pinharol está bem fechadinho, porque sabe da nossa qualidade. Mas uma coisa também que eu notei de diferença é que a nossa saída ficou um pouquinho mais lenta sem a saída do Rafael Vaz. Mas, em compensação, o Donati está cortando tudo ali pelo alto. Então, eu estou gostando bastante. Tudo pronto. Autoriza. Bola rolando. Está valendo. Começa o segundo tempo. Comecinho do segundo tempo. Pé direito. Assim são os centroavantes desses igos, né? Eles precisam de duas, três bolas no jogo para botar uma para dentro. E olha como ele ataca a bola. Ele não espera a bola chegar para ele. Ele vai em contra da bola. Ele sai do segundo pau para atacar e não espera chegar nele. Galera, vou dar uma substituída aqui. Eu vou colocar o Conca no jogo no lugar do Everton. Vamos tentar andar um pouquinho mais de posse de bola. Por que que acontece? Eu acho que a gente está ficando um pouco com a bola agora no segundo tempo. E vamos colocar aí o que a gente tem de melhor ali na frente. A gente vai ter o trio finalmente jogando junto. Vamos dar uma chance aí para o Conca também pela esquerda. Que eu acho que é o que a gente imagina para time ideal. Bateu! Bateu! Isto é impressionante! Não há mais tempo! A pita! Bem galera, pensando em termos de classificação foi resultado muito bom fora de casa. A gente agora só precisa mesmo vencer as duas em casa para a gente classificar. A gente já conseguiu o nosso empate fora, mas eu achei que a gente perdeu alguns gols que poderia ter feito. Mas o time está encaixando. Gostei muito do trio ali com o Conca, Diego e Everton Ribeiro e o Guerreiro lá na frente também. Eu achei que a gente cadenciou mais o jogo. Eu acho que eu vou testar essa formação aí para o próximo jogo. A gente ficou muito com a bola. Gostei muito! Galera, rapidinho aqui veio uma proposta aqui muito boa pelo Juan. Juan já é um jogador de idade. A taxa de transferência é de 33 milhões. Eu vou tentar aqui ajustar os termos. Aqui eu falei para vocês, vamos voltar no grupo A. Sporting Boys e Barcelona de Guaraquil aí. Na primeira e segunda colocação a gente ficou com 4 pontos e o Guarani disparou com 6. Por que eu falei que foi um bom resultado? Porque se a gente ganha agora do Atlético do Guarani, a gente vai para 7 pontos. Assume a liderança e aí o Atlético Nacional e o Penharol vão se matar ali. Eu acho que a gente ficou muito bem. A Chapecoense também ali buscando a sua classificação. Deixa eu ver o grupo D, River Plate e Santa Fé. Um grupo que está disputado demais. Palmeiras também bem encaminhado. O San Lorenzo aqui, esse grupo está pesado, hein? Esse grupo está pesado. O Atlético Mineiro aí, muito bem encaminhado pela classificação. A gente podia ter ganhado também, está muito... Mas a gente está bem no grupo. Eu acho que a nossa situação está confortável. O Godoy Cruz aí também bem demais. Deixa eu ver, aqui a gente volta para o grupo A. Agora a gente vai ter o Campeonato Brasileiro, né, galera? E a gente tem que ir com tudo. Mas é o que eu falei para vocês. Eu vou mexer aqui no time e vou colocar aquela formação que eu falei para vocês. Que a gente jogando, a gente vai conseguir aumentar o espírito de equipe. A gente fica ali com um quarteto muito ofensivo. Um time muito bom. E a gente vai jogar no Maracanã. Vamos lá, partida contra o Vitória. Vai curtindo a Globo. Flamengo contra o Vitória da Bahia. Autoriza Anderson Daronco. Bola rolando. Está valendo. Você ligado na Globo aqui. Você não perde nada. A bola é boa. Guerreiro. Dominou. Bateu para o gol. Que isso? Inacreditável, hein, Luiz? Que chance, hein? Vai ganhar a camisa, né? Será que é para a camisa do Inacreditável Futebol Clube? Você daria a camisa, Caio, para ele? Daria. É mesmo? Está debaixo do gol. Acho que deu meio que uma canelada na bola. Paolo Guerreiro. Bateu para o gol. Gol do Flamengo! 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 o cano e se manda pela esquerda o jefferson e toque ele bateu pro gol, entrou, gol do Flamengo o goleiro acertou o canto, saltou, resvalou nela e o torcedor vibra uma vantagem considerável, o placar de dois gols de diferença Trauco, cruzamento Gol, laço do Flamengo Uma cabeçada de rara felicidade 3 a 0 Mais uma bola longa Dessa formação, eu achei que o Conca ali não ia render muito Mas estou muito surpreso, ele está cadenciando a hora que tem que cadenciar Está correndo bastante, nossa galera, estou gostando muito E vamos para o segundo tempo aí E a gente pode até fazer saldo de gosto A partida está muito boa Bola rolando, está valendo, começa o segundo tempo Comecinho de segundo tempo para você Bateu pro gol Gol Do Flamengo E foi parar no pé do artilheiro Frieza Toque preciso Galera, é o seguinte, eu vou dar uma poupada aqui Eu vou tirar o Conca E vou colocar o Everton Também vou tirar o Everton Ribeiro Colocar o Orlando Berrio Também eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou testar a formação aqui Vou tirar o Márcio Araújo E vou colocar o... Cadê o Romulo? Para a gente ver como é que funciona esse meio de campo com o Romulo ali O time muito bem postado em campo Galera, gostei muito do jogo A gente conseguiu fazer um trabalho de bola muito bem Mas é aquilo que eu falei para vocês Esse patch tem horas que parece que ele está super impulsivo a partida E tem horas que ele parece que os jogadores apagam E a gente consegue fazer partidas aí muito fáceis Não entendo muito bem isso Mas enfim, está no último nível E às vezes parece que está muito fácil Mas enfim, a gente também está com um time muito bom É normal isso acontecer também em certos jogos Principalmente em um jogo contra o Vitória Eu acho que a gente tem muito potencial ainda para explorar dessa equipe Então vamos olhar nos resultados Deixa eu ver o que aconteceu aí Torcer para a Chapecoense ser perdida A bola líder Deixa eu ver a Chape A Chape ganha de novo A gente deu uma subida ali Foi para a quinta colocação E a Chapecoense líder isolada Mas a gente já começa a recuperação do Campeonato Brasileiro E a gente tem mais uma partida que a gente precisa vencer Para conseguir uma sequência boa no Campeonato Só que agora essa partida vai ser pela Copa do Brasil contra o Goiás E a gente tem que ir com bastante força para tentar ganhar essa partida Só que eu vou, para ser sincero Como a gente tem Libertadores no próximo jogo Então eu vou colocar um time aqui misto Vou dar uma mexida aqui Galera, somo antigo mesmo aqui é a Zaga Posso até tirar o Trauco para dar uma descansada também E colocar o René E aí a gente vai com esse time aí Lucas Paquetá no meio A gente tem o Berrio Tem o Everton E também o Felipe Vizeu lá na frente Vamos dar chance para o garoto E é o seguinte galera Eu vou dar uma mexida no Pet aqui também Para colocar o Vinícius Júnior Acredito que no próximo episódio a gente já vai ter o Vinícius Júnior no elenco A gente pode estar trabalhando com ele também E vamos lá direto para a partida contra o Goiás fora de casa Na tela da Globo para você Goiás contra o Flamengo Tudo pronto Autoriza Marcos Matheus Pereira Bola rolando Está valendo E tome levantamento O que é isso? O que é isso? O que é isso? Do Flamengo O que é isso? É um gol raro de se ver Tentou o passe Tocou de cabeça Gol Do Flamengo Ooooooooooo O jogo é estressante. Faz o jogo chegar lá do lado esquerdo. Tocou de cabeça. Pra fora. Momento em que a pita. Fim de papo no primeiro tempo. Galera, nosso primeiro tempo aqui, muito bom. A gente conseguiu rodar a bola e a gente jogou muita bola, muita bola. Eu acho que a gente tem tudo aí pra conseguir a classificação. Conseguimos dois gols aí, um golaço do Felipe Viseu. E vamos embora pro segundo tempo, tentar aí o terceiro e matar de vez essa classificação na Copa do Brasil. Galera, eu vou tirar o Paquetá aqui e vou colocar o Mancoedio. Também a gente tem o Ederson, então a gente pode tirar aqui o Berrio e colocar o Ederson. Pra gente dar um pouquinho de velocidade ali. Tudo bem, o Berrio é muito veloz, mas o Ederson é mais habilidoso. Então a gente fica com... O que eu posso fazer aqui também? A gente também pode colocar o Rafael Vaz no lugar do Hever pra dar uma descansada. E vamos embora, vamos continuar a partida porque a gente tá jogando aí com o time alternativo. Mancoejo. Felipe Viseu. Everton. Toque de cabeça! Gol! Laço! Do Flamengo! Boa! Como McD pack? Boa! 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 Vamosman! Boa! 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 3 a 0 joga realmente como um meia vai distribuindo o jogo tentou o cruzamento clareou bateu pro gol manguejo e tome levantamento gol do Flamengo uma cabeçada de cara felicidade vira a goleada manguejo você marcaria falta Paulo César forçou forçou cruzamento toque de cabeça cowboys e aliens vai ter muita ação hoje depois do fantástico no seu domingo maior não há mais tempo apita galera a gente vencei por 4 a 0 é o que eu estou falando para vocês tem hora que o jogo parece que fica muito fácil mas a gente teve uma bola ali que o Muralha pegou na hora que estava 3 a 0 se a gente toma aquele gol ele podia dar uma complicadinha mas 4 a 0 como visitante a gente praticamente encaminha a nossa classificação para a Copa do Brasil para a próxima fase e vamos dar uma olhada nos resultados como é que ficou aí o chaveamento a gente ainda está na segunda rodada então tem muita coisa ainda muito time pequeno ainda em ação mas enfim galera se vocês gostaram do vídeo não esqueça de deixar aquele like se você ainda não é inscrito se inscreva no canal e claro dá uma passadinha lá nas redes sociais do Passando Controle que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo opa só rapidinho teve atualização nas negociações do Juan vamos ver o que o time ofereceu aqui é o que eu estou falando para vocês é um dinheiro extra que entra 37.574.000 um dinheiro muito bom aí pelo Juan então vou deixar que vocês decidam se eu vendo o Juan ou não o zagueiro já está em fim de carreira então é uma boa para a gente conseguir dinheiro até porque a gente está precisando de um outro zagueiro e eu queria contratar o Mina e o Mina está muito caro eu acho que a gente vai precisar de um dinheiro extra mas enfim galera eu vou ficando por aqui falou e até a próxima tchau tchau tchau